Meu nome é Nayara e Cristina Machado Rosano. A história de Nayara começou quando seus pais se separaram. As brigas entre eles eram constantes e sua mãe, um dia, saiu de casa, deixando ela e o irmão mais novo com o pai e os avós. Três anos depois, o pai de Nayara pede o emprego. Cai no alcoolismo e a menina se vê agora obrigada a pedir esmolas na rua. Nayara tinha vergonha de pedir dinheiro no farol. Por isso, o fazia em mercados, lojas e restaurantes. Muitas vezes ela trocava pequenos serviços por comida. A vida nas ruas não era fácil, mas Nayara nunca perdeu a esperança de conseguir uma vida melhor. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu sempre senti Deus presente na minha vida, me guiando em todos os momentos. Quando eu tinha 12 anos, que eu já estava na metade da sexta série, aí o pastor da igreja lá de Pissarras, o pastor Gilson, ele foi fazer uma semana de oração em São Francisco do Sul e ficou hospedado no LIAC, lá que é o lar adventista. E aí ele comentou sobre mim lá e conseguiu uma vaga para mim lá. Daí eu passei três anos lá, estudei na escola adventista. O pai e a mãe lá, o João e o Sinara cuidaram muito bem de mim. Eu amo eles demais, assim mesmo. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai faleceu. Então aí a minha mãe apareceu depois de 12 anos. E aí pela empolgação eu fui embora com ela, fui morar com ela. O meu irmão, que também conseguiu ir para o lar do Chaxim, Curitiba, que é o lar dos meninos, né? Aí a minha mãe foi lá buscar ele também. Aí a gente foi, nós dois, morar com ela. Ficamos com ela dois anos e meio. Nesses dois anos e meio ela tirou a gente da igreja. Assim, ela era muito rude com a gente. Extremamente rude mesmo. Quando o meu avô faleceu, eu decidi vir para a coportagem. Conversei com a minha mãe. Em princípio, a minha mãe não queria. Duas semanas que eu estava na coportagem, a minha mãe me expulsou de casa. Diz que não me queria mais lá. Deu uma confusão bem grande, assim. Fui para outra campanha, em julho. Aí depois fui para Sonhando Alto. Um sonho. Sempre foi, assim. Quando eu estava no LIAC, eu queria ir para o colégio. Só que eu não consegui bolsa. Durante os anos que eu estava com a minha mãe, eu desisti de tudo. Eu pensei que eu ia morrer lá. Então, eu não pensava no colégio mais. Depois, quando eu fui para a coportagem, o primeiro dia que eu estava na campanha, que o líder, o Manolo, me chamou na sala para fazer o cadastro ali, né? Perguntar o alvo e tal. Eu não tinha alvo, eu não sabia o que era coportagem, eu não sabia nada. Daí eles que foram ali plantando um pouquinho o sonho para vir para o colégio. Mayara foi para a coportagem, com a esperança de estudar em uma universidade. Lá, ela teve a oportunidade de conhecer pessoas e partilhar sua história com elas. Ela estava mais uma vez nas ruas. Não para pedir esmolas, mas para oferecer saúde e esperança. No final da minha oferta, eu conto um pouquinho da minha história para as pessoas e tal. Algumas se emocionam, outras são levadas a contar a vida delas mesmo, né? Eu já tive experiência de chegar na casa, assim, no final, eles olharem para mim e dizerem que eu tinha sido escolhida para fazer aquele trabalho, que Deus tinha me mandado ali na casa deles. Para mim, é muito gratificante ouvir isso das pessoas mesmo. Dentro da sala de aula mesmo, assim, quando eu voltava para casa, eu sabia que eu não ia ficar ali, que a minha vida não ia parar nem por ali. Eu sabia que eu ia ser mais do que as pessoas esperavam de mim. A minha família, infelizmente, elas nunca esperaram nada de mim. Pelo fato de a gente viver como eu vivia, eles não esperavam nada de mim mesmo. Quando eu estava lá nas ruas, o meu objetivo era, pelo menos, chegar na oitava série. Me formar direitinho, porque era o sonho do meu pai também, isso. Esse eu alcancei. E aí, depois, quando eu estava no LIAC, eu queria ir para o colégio. Então, esse eu não tinha alcançado ainda. Eu fui para a casa da minha mãe. Quando eu comecei o terceiro ano, eu não sabia o que eu ia fazer depois que eu terminasse. Porque eu vim para a co-portagem. Então, aí eu sonhei de novo com o colégio, fazer faculdade no colégio. Esse também já passei, já estou aqui, estou no colégio. E outro objetivo é construir a minha família. O meu sonho é ter a minha faculdade e construir a minha família. Para poder dar para a minha família tudo que eu não tive. Assim, não em questão material também, mas mais assim, em questão sentimental. A gente deve ter esperança mesmo lá no fundo do poço. E eu não acredito também que Deus permita tanto sofrimento para nada. Todo ser humano deveria lutar para ser melhor, ter uma vida melhor. Eu acho que tudo que eu passei foi só para aperfeiçoar mais o meu caráter e me preparar para o céu. Se eu estou onde eu estou, foi pela misericórdia de Deus. E porque eu confiei nele. Então, acho que confiar em Deus é tudo. Todos os anos, centenas de jovens tornam seus sonhos em realidade por meio da co-portagem. Você também pode ter uma vida melhor. Não desista dos seus sonhos. Venha para a co-portagem. Eu vou co-portar todos os anos que eu estiver na faculdade. Eu vou co-portar todos os anos. Eu vou co-portar todos os anos. Eu vou co-portar todos os anos. Eu vou co-portar todos os anos.